Qual falta faz um líder na nossa vida? Nesta hora iremos aprender sobre liderança na casa do Senhor. Amados irmãos, quero vos saudar com a paz do Senhor. Estou feliz por estarmos gravando mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Nesta feita iremos falar sobre a lição de número 5, a lição de jovens que neste trimestre tem como título Liderança na Igreja de Cristo, escolhidos por Deus para servir. A lição de número 5 tem como título A Falta que Faz um Líder. Neste momento queremos agradecer ao nosso pastor presidente de toda a convenção em Pernambuco, pastor Roberto José Lucena, como também agradecer ao nosso superintendente, pastor Renato Storrimu. Amados irmãos, convide os seus amigos para assistir a esta aula. Divulgue este link e vamos aprender na Palavra de Deus. A lição que iremos comentar nesta manhã, ela fala sobre a falta que faz um líder. O texto principal da lição diz o seguinte, Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que lhe parecia reto aos seus olhos. Juízes 21 e 25. O resumo da lição diz assim para nós, Deus levanta pessoas em diferentes tempos para conduzir o seu povo e a ausência de um líder pode trazer sérios prejuízos. Queridos irmãos, vamos trabalhar os tópicos das lições nesta manhã e você leve esse assunto para a sua sala de aula e que eles possam aprender e entender que não podemos viver sem um líder. Isto é fundamental no projeto de Deus, uma liderança. A falta que faz um líder, texto principal nós já lemos, o resumo da lição, o livro de Juízes, narra o período mais sombrio da história dos israelitas, justamente por não terem um líder principal. Dentro de 410, 450 anos, houve um declínio espiritual, moral e social no povo de Deus. por causa de uma falta de um líder. Como os juízes eram líderes separados por Deus, mas havia momentos que o povo ficava sem líder, eles ficavam desgarrados, sem orientações, sem governo. E é nisso que vamos falar nesta aula. Tópico 1, o período dos juízes. O livro de Juízes é um livro de autor desconhecido. Este livro narra fatos históricos do povo de Deus. Após a morte de Josué, foram levantados líderes para guiar o povo. Moisés governou, liderou o povo no deserto. Antes da sua ida, Moisés preparou um líder que foi Josué. Josué liderou o povo a tomar posse da terra prometida, se hospedaram, se alojaram ali em Canaã. Mas chegou o dia de Josué ser guardado. Deus o guardou. Mas Josué, como vocês estudaram na lição anterior, não preparou um líder, um sucessor para ele. E agora aqui, em Juízes, líderes são levantados para governar o povo, mas não um líder principal. Se levantava um líder que levava-se o nome de Juízes para não julgar a lei, mas para conduzir o povo conforme a lei. O autor é desconhecido deste livro. Após a morte de Josué, foram levantados líderes para guiar o povo. Vamos ler o que vai dizer Atos dos Apóstolos 13, 19 e 20. Depois que Josué morreu, o que foi que aconteceu? Atos 13, 19 e 20, diz assim a palavra do Senhor. E destruindo as sete nações na terra de Canaã, deu-lhes, por sorte, a terra deles. E depois disto, por quase 450 anos, lhes deu juízes até ao profeta Samuel. Então, após Josué morrer, líderes foram levantados. E até o profeta Samuel levou-se em torno de 450 anos. 450 anos, entre 410, nós não temos uma data específica. É por isso que diz quase, a própria Bíblia vai narrar, quase 450 anos foi o período de Juízes. O livro de Juízes mostra a infidelidade do povo, o juízo de Deus, o clamor do povo e a resposta de Deus para o povo. Então, está aqui a introdução, está aqui a narrativa do período do livro de Juízes para que você entenda um pouco mais sobre este período. Grandes líderes foram levantados nesse período, levantados por Deus, para guiar o seu povo conforme a sua lei. Mas no meio desses líderes, houve períodos que o povo ficou sem um líder e terminaram se desviando dos caminhos do Senhor e desviando-se para o caminho da idolatria. Vamos agora, neste momento, falar o tópico 2, o subtópico 2. A liderança dos juízes. Os juízes mencionados, Otoniel, Eude, Sangá, Débora, Gideão, Tolar, Jair, Jefté, Abizã, Elon, Abidon e Sansão. Eli e Samuel pertencem a este grupo, mas não são mencionados no livro de Juízes. Eli e Samuel pertencem a estes grupos, mas não são mencionados no livro de Juízes. São mencionados em outros livros e nós sabemos que eles foram juízes por serem mencionados em outros livros e comentados sobre isso. Então, o total dos juízes, nesse período de 450, quase 450 anos, tivemos um período de 14 juízes. Um número de 14 juízes levantados por Deus para orientar o seu povo e conduzir o seu povo a andar no seu caminho. Todos escolhidos por Deus. As suas funções não eram herdadas como a de um rei. Os juízes não eram como o rei, que a hierarquia era passada de pai para filho, de geração em geração. Não. Os juízes, Deus levantava, tinha o período daquele juiz. Quando se passava aquele período, ele morria, Deus levantava outra pessoa, independente de família, independente de convivência, independente de relacionamento. Era Deus que levantava os juízes para governar e liderar o seu povo neste período do povo de Deus. sempre é Deus que escolhe um líder. Aqui é onde eu quero que você entenda e leve para a sua sala. Sempre é Deus que escolhe o líder. Nós não devemos escolher líder na casa do Senhor por afinidade. Nós não devemos escolher líder por qualidades profissionais. Nós não devemos escolher líder por aparência. A Bíblia vai deixar em fato. Na próxima lição, a lição de número 7, nós vamos falar sobre o líder Davi. Nós não devemos escolher líder porque é nosso amigo. Não. Um líder, ele deve escolher outro líder ou seus liderados debaixo da autoridade, do direcionamento de Deus. É Deus que escolhe os líderes e não nós. Nós devemos estar apenas sensíveis à voz de Deus, atento ao que Deus quer para o seu povo, para o seu reino e fazermos a vontade dele e não a nossa. Afinal de contas, destaque isso na sua sala. Estamos servindo a um rei que tem um reino e que esse reino pertence a ele e não a nós. Somos líderes, mas somos servos. E somos servos do nosso Senhor que nos dá direcionamento de como deve ser redigido o seu reino. Frise isso na sua sala. Todo líder deve ser escolhido por Deus e não por nós mesmos. Amém? Vamos agora entrar aqui no tópico, subtópico 3. O contexto social dos juízes. Como podemos definir o contexto social neste período? Desastroso. Que contexto social estava o povo de Deus no período de juízes? Desastroso. Prostituição, idolatria, abominações, não tinham temor a Deus, tinham deixado de conhecer ao Senhor. ou no próprio livro de juízes na leitura que você vai fazer na sua lição. Vai comentar sobre isso. E eu aconselho você a ler todo o capítulo 2, que é o capítulo da leitura da sua lição. Todo o capítulo 2 para você entender mais o contexto do que estamos falando. Então, o povo deixou de conhecer a Deus. E isso é muito perigoso. Quando nós, como líder, fracassamos na geração futura, nós só conhecemos a Deus porque a geração anterior à nossa nos conduziu a conhecer a Deus. E aqui os líderes que antecederam esse povo deixou de apresentar a Deus a este povo. E o povo não conhecia a Deus. Perderam a intimidade, o relacionamento. Perderam a vida com Deus e se distanciaram de Deus. Por isso que aqui no tópico 3 o contexto social dos juízes é um contexto desastroso. Olha as expressões no livro dos juízes. Não havia rei em Israel. Juízes 18.1. Deixa eu ler para você. Não havia rei em Israel. Por não haver rei, não haver líder, olha o que vai acontecer. Naqueles dias não havia rei em Israel e nos mesmos dias a tribo dos Danitas buscava para si herança para habitar. Enquanto até aquele dia entre as tribos de Israel lhes não havia caído em herança bastante sorte. Então, sem uma liderança, o povo era atacado por diversas nações. Porque não tinha quem governasse. O povo estava com as armas arriadas. O povo estava sem defesa. O povo estava sem um líder. E qualquer organização sem líder é desastroso. Olha a outra expressão que é usada muito no livro dos juízes. Cada um fazia o que lhe parecia reto aos seus olhos. Olha que interessante. Juízes 2.25. Por isso que eu digo para você ler todo o capítulo da lição. Juízes 2. Juízes 21.25. Perdão. Juízes capítulo 21. O verso 25. Olha o que é que vai dizer a palavra do Senhor. Juízes capítulo 21. O verso 25. Diz assim para nós. Naqueles dias não havia rei em Israel. Porém, cada um fazia o que lhe parecia reto aos seus olhos. O povo, quando não tem uma liderança, ele é induzido, ele é vocacionado, ele é impulsionado a achar que ele manda no próprio umbigo. Ele faz o que quer. Como quer, aonde quer e quando quer. Porque não tem um líder. Então, está aqui a Bíblia nos mostrando que no período de juízo, o último versículo do capítulo 21, versículo 25, vai dizer que naqueles dias não havia rei em Israel e o povo fazia o que lhe achavam por bem. Quem dizia o que era certo e errado era o próprio povo. Não tinha lei. Não tinha regras. Não tinha direcionamento. não tinha liderança. E faziam tudo o que lhe apraz de vontade própria. Há um ditado que usamos aqui no Nordeste que diz assim, quando o gato não está em casa, o rato anda sobre a mesa. Usamos muito esse ditado e que quer dizer o seguinte, olha o que eu separei. Ou seja, sem líder, cada um faz o que quer. Não tem dono. Não tem governo. Sem líder, o povo fica indiferente à obra de Deus. Cada um faz o que quer. Cada um acha que está certo. Ele mesmo é que julga se está certo ou se está errado porque não tem um líder, uma liderança, um direcionamento, um líder espiritual para mostrar o que é certo e errado e governar o povo a caminhar até a vinda de Cristo. Então, é um desastre um povo sem um líder. É um desastre. Quando falamos de líder, estamos falando do vocacionado por Deus, não os colocados por conveniência. Líder tem que ser vocacionado por Deus. Frize isso na sua sala. Jovem que está na caminhada ainda ainda precisa adquirir muita experiência. Frize isso e aprenda isso. Um líder tem que ser vocacionado por Deus. É Deus que coloca e é Deus que dá vocação. Tem líderes que nascem líderes, chamado de líder nato, e tem líderes que são forjados e preparados para ser líder. E não tem problema nenhum nisso. O que vai ser importante na liderança na casa de Deus é se quem foi colocado na liderança foi Deus que mostrou. Seja líder nato, seja líder preparado para ser líder. É assim que deve funcionar. É Deus que convoca, é Deus que vocaciona um líder na sua casa. Tópico 2. A falta de um líder. Primeiro subtópico, o problema. Liderar é conduzir pessoas orientando nas mais diversas funções. O que é liderar? É conduzir as pessoas e dando orientações nas mais diversas funções. Seja espiritual, como é no nosso caso, na casa do Senhor, seja profissional, seja na família. Então, toda organização, ela tem que ter líder. Não existe organização sem líder. Não existe. Uma família que não tem um líder é uma família desastrosa. Há catástrofe no meio da família. Uma empresa que não tem um líder é uma empresa desastrosa. Todo mundo faz o que quer, ninguém obedece a ninguém, não tem regras e não tem norma. Vai falir. Uma igreja que não tem um líder é uma igreja fracassada, que cada um dita as normas. Ninguém obedece a ninguém, ninguém segue a ninguém e cada um faz o que bem quer. Um povo sem um líder é um povo desastroso, sem rumo, sem objetivo. Então, qual o problema de não ter um líder? É catástrofe certa na vida dos liderados. A liderança é essencial para qualquer organização dar certo. Qualquer organização dar certo. Precisa de uma liderança. Precisamos de igreja e de uma liderança espiritual. Ah, está em uma moda aí, falamos até na lição de adultos agora há pouco, no último trimestre que tivemos. Pessoas desigrejadas que não precisam de igrejas, não precisam de líderes, não precisam de pastor. É mentira do diabo. Pode frisar isso na sua sala, jovem. Precisamos de líderes, precisamos congregar, precisamos de uma liderança espiritual, precisamos de um pastor que nos oriente à luz da Bíblia, precisamos de líderes congregacionais que nos orientem conforme o seu departamento, precisamos de líderes. Essa conversa de que não precisamos congregar, não precisamos de igreja, não precisamos de líder, é coisa do diabo. Não tenho medo de falar isso aqui. Sempre vamos precisar de líder. Sempre vamos precisar de um orientador. Até nós que somos líderes precisamos de um líder superior, um líder de espiritualidade maior, de uma posição maior espiritual para nos orientar. não podemos viver sem liderança. Até um pastor presidente precisa de um líder que é o próprio Cristo, que vai dando as normas, ditando como é que tem que conduzir o seu rebanho, o seu povo. Não vivemos sem liderança. Uma liderança é fundamental, peça, fundamental para o sucesso e o êxodo de uma igreja, de uma organização. não podemos viver sem líder. A liderança é fundamental para a edificação da igreja. Mateus, capítulo 9, verso 36. Vamos ver o que vai dizer. Mateus, capítulo 9, e o verso 36. A liderança é peça, fundamental para a edificação da sua igreja. Mateus, capítulo 9, verso 36, diz assim, e vendo a multidão, o próprio Jesus, o próprio Jesus, e vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Jesus viu uma grande multidão sem liderança. E a visão de Jesus foi, estão desgarrados, estão sem rumo, sem destino, como ovelhas que não têm pastor. Então, um crente, um povo, uma nação, uma igreja que não tem um líder, é uma igreja desgarrada, sem pastor. Não tem rumo, não tem direcionamento. Anda levado por qualquer vento de doutrina, por qualquer ensinamento, porque não tem um objetivo, um direcionamento do seu líder. Isso é muito sério. Subtópico 2, do tópico 2, as consequências gerais. Um povo sem liderança está fadado ao desastre. Qual a consequência de não ter um líder? Desastre. Não tem outra. Não há sucesso sem liderança. Não há êxodo sem liderança. Não há crescimento sem liderança. As consequências de um povo sem liderança é catástrofe certa. As consequências gerais. é um barco à deriva sem rumo e sem capitão para governar. Um povo sem liderança é como um barco à deriva no mar. Está solto, levado pelas ondas para qualquer lugar. Sem rumo. Ser um capitão para o governar. O povo se acha livre para fazer o que bem entender. Paulo diz, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. liberdade não é falta de liderança. Não confunda liberdade por, ah, eu agora sou livre e não preciso de líder. Não, não é isso. Somos livres e libertos do pecado, da escravidão do pecado que nos oprimia. mas estamos debaixo de uma autoridade de um reino aonde Jesus é o rei e nesse reino tem normas, tem regras, tem leis para ser seguida. E se tem normas, tem reis e tem regras para ser seguidas, os seus súditos precisam estar obedientes a essas normas e a essas regras. E para que ele não se desvie e não fuja das normas e das regras deste reino, das suas leis, ele precisa de uma liderança. Então, a consequência de um povo sem liderança é catástrofe. Quando perdiam o controle da situação, quando o povo perdia o controle da situação, cramavam a Deus e Deus socorria. Toda vez que o povo se desviava sem a liderança para o lado pecaminoso, para a idolatria, para se distanciar de Deus, que Deus se distanciava, se afastava deles, eles sentiam a ausência de Deus, então eles cramavam, cramavam a Deus por um socorro, porque Deus se afastava e na ausência de Deus o inimigo atacava aquele povo e na hora da opressão o povo se lembrava de Deus, se lembrava que precisava de um líder e aí Deus como é misericordioso na hora que o povo cramava e buscava ele, ele socorria. Veja Juízes 7, Juízes capítulo 7, veja o que é que vai dizer, verso do 7 ao 9, diz assim, e disse o Senhor a Gideão, com estes trezentos homens que lambere as águas, vos livrareis e darei os medianitas na tua mão, pelo que toda a outra gente se vá cada um ao seu lugar, e o povo tomou na sua mão a provisão e as suas buzinas e ele enviou todos os outros homens de Israel, cada um à sua tenda, porém, os trezentos homens esteve, reteve, e estava o arraial dos medianitas abaixo do vale, e sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse, levanta-te e desça ao arraial, porque eu tenho dado na tua mão. Quando o povo se sentia ameaçado por outras rações, cramavam a Deus e Deus levantava um líder e esse líder conduzia o povo debaixo da vontade de Deus e Deus dava vitória ao povo. Por quê? Porque se arrependiam dos seus pecados, Deus levantava um líder e Deus fazia com que esse líder os libertasse, os livrasse das mãos dos inimigos. Deus dava vitória através de um líder. Você não tem vitória sozinho, você precisa de orientação espiritual, onde há arrependimento, Deus socorre. Jeremias 3, 14, olha o que vai dizer a palavra do Senhor, aonde há arrependimento, Deus socorre. Jeremias, capítulo 3, e o verso 14 ao 15, olha o que vai dizer a palavra do Senhor. Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu vos desposarei e vos tomarei a um de uma cidade e a dois de uma geração e vos levarei a cião e vos darei pastores segundo o meu coração que vos apacentem com consciência e inteligência. Quando há um arrependimento, ainda que estejamos longe dos nossos líderes, longe longe da vontade de Deus, longe de uma liderança espiritual, se houver arrependimento, o próprio Deus diz, arrependei-vos, que eu vou levantar pastores com inteligência e ciência para vos conduzir ao caminho certo. Esta é a função de um líder, conduzir o povo para a vontade de Deus. Esta é a função de um líder, conservar o povo debaixo da vontade do eterno. não tente caminhar sem uma liderança, não tente caminhar sem um líder, precisamos de um líder, a falta de um líder é catastrófico na nossa vida espiritual, não tem como fugir disso. Subtópico 3, as principais consequências, sem um líder o povo se esquecer do conserto, vindo como consequência o declínio espiritual, moral e até apostasia. Você já viu aquele crente jovem que ele diz não, eu não vou, eu estou afim de ir para a igreja, hoje eu não estou afim, aí ele não vai no domingo, era um crente assíduo, estava em todos os trabalhos, aí começa não vou no domingo, o líder liga, ele diz não, eu estou muito ocupado, estou estudando muito, estou fazendo faculdade, estou com uns trabalhos aqui para fazer e estou sem tempo e ele não dá ouvido ao chamado do líder e vai ficando em casa, mas aí não vai no domingo, não vai na segunda, não vai nos trabalhos que tem na sua igreja e vai se distanciando e aí ele vai perdendo a afinidade com o reino, com a liderança espiritual, com a igreja e com Cristo, porque ele se distancia do corpo de Cristo, do meio do povo de Cristo e aí o seu resultado e consequência é morte espiritual, desastre social e até apostasia, alguns chegam a apostatar-se da fé por se distanciar da igreja e do seu líder, não dá ouvido ao líder espiritual que ele tem. Então, o subtópico 3 vai dizer as principais consequências, quais são? Decrínio espiritual, decrínio moral e até apostasia. Um povo sem líder, ele vira apóstata, ele deixa de crer, ele deixa de acreditar no Deus verdadeiro, porque ele se distancia de uma liderança espiritual. Tópico 3 da lição, a solução, a inevitável necessidade de transição. A obra de Deus nunca é feita por uma pessoa só, formem líderes e sucessores. A obra de Deus não pode ser feita por nós sozinhos. Todo líder precisa de uma equipe. Enfatize isso, professor, na sua sala. Todo líder precisa de uma equipe. Todo líder precisa formar uma equipe dos seus liderados para lhe auxiliar. Foi assim com Moisés. Moisés tentou sozinho e se atrapalhou até o seu sogro ver a situação e o aconselhar a formarem líderes para o auxiliar. Ninguém faz nada só, irmão. Ninguém consegue nada sozinho. Somos dependentes uns dos outros. Um líder, ele está na posição de liderado para conduzir o povo, mas ele não é maior do que o povo. Ele precisa do povo e o povo precisa dele. somos todos iguais, só em funções diferentes. Ninguém faz nada sozinho e principalmente sem Jesus. João 15 vai dizer, Jesus, dando uma instrução aos seus discípulos, vai dizer, se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiseres e eu vos farei, porque sem mim, disse Jesus, nada podeis fazer. Sempre vamos precisar de alguém. Um líder não faz nada sozinho. Não tem como fazer nada sozinho. Há exemplo de Moisés em números 27, 15 e 21, depois você lê ou lê na sua sala. Até Jesus formou líderes. O próprio Jesus formou líderes. O próprio Jesus separou 12 dos 12, 70, dos 70, 500 e dos 500 estão aqui uma nação. O mundo todo tem discípulos de Jesus liderados por ele e liderando o seu povo. Então, ninguém faz nada sozinho. Eu acho que se houve um fracasso na vida de Josué, do grande líder de Josué, se houve um fracasso para ser ponteado, foi ele não preparar um líder. Josué deveria ter preparado um líder, um sucessor para ficar no lugar dele. Um bom líder, ele faz líderes melhores do que ele para que quando ele saia, um pastor procure saber dele quem possa botar no lugar dele e ele tenha. Não um, mas dois ou três que ele possa indicar e diz, pode botar, pastor, vai estar certo. Está preparado. Foi preparado, foi ensinado. O verdadeiro bom líder, ele prepara líderes melhor do que ele mesmo. Segundo subtópico, o investimento nos mais jovens. Deus não chama o líder por idade, mas por conhecer o coração. Ah, eu sou jovem, eu vou curtir agora, deixa os mais velhos liderar a igreja. Não. Deus não tem isso. Deus usa da criança o mais velho. você jovem tem chamado de Deus na sua vida para liderar, conduzir os outros jovens a ficar na presença de Deus e a servir a Deus com sinceridade e devoção. Você jovem que tem convicção do seu chamado, entenda isso. Há exemplo de Davi que Deus chamou jovem entre os 16 e 17 anos e foi um grande líder de Israel. Vamos falar de Davi como eu falei aqui na lição 7. Há exemplo de Jeremias que Deus chamou e ele disse eu não passo de uma criança. Há exemplo de Timóteo que ainda jovem lideravam a igreja, era pastor de igreja, mas Deus o chamou para esta função e ele entendeu o seu chamado. Deus conta com você. Veja aí 1 Timóteo 4, 12 e 14. 1 Timóteo verso 4, 12 e 14. Veja o que vai dizer a palavra do Senhor referindo ao jovem Timóteo. A gente não vai ler todos os versículos sobre Jeremias, sobre Davi porque vai tomar muito tempo. Mas veja aí 1 Timóteo capítulo 4, o verso 12 e o verso 13. É isso mesmo. 12 ao 14 que diz assim Um jovem separado para servir a Deus orientando e conduzindo a sua igreja o rebanho do Senhor para a volta de Cristo. Então não despreze jovem a sua a sua juventude o seu chamado a sua vocação. Deus conta com você para esta tão grande obra. O legado é algo terceiro subtópico e o final deixando o legado positivo. o legado é algo que o tempo não é capaz de apagar. Exemplo de vida, princípios e valores. Se você sair da liderança hoje o povo vai lamentar ou agradecer. Legado é algo que a gente deixa na história e ninguém consegue apagar o nosso legado. Você como líder jovem na casa do Senhor se você hoje sair dessa liderança que você exerce o povo vai se alegrar ou vai agradecer? Que legado você tem deixado? Deus chamou você. Deus convocou você. Você é vocacionado por Deus para tal liderança. Mas o decorrer, o trajeto da sua liderança quem faz é você. Debaixo da orientação de Deus, debaixo da vontade de Deus, é você que decide que liderança você vai exercer. Tivemos exemplos bons e exemplos ruins de lideranças na Bíblia. a exemplo negativo como de Acabe e Sansão foi uma frustração para o povo. Acabe e Sansão líderes que foi frustração e desastre para o povo. Não deram ouvido a voz de Deus. Que legado você vai deixar? E tivemos exemplos positivos como de Moisés e Samuel líderes tementes e obedientes a Deus. Moisés até hoje é o grande legislador, o grande líder de Israel e respeitado por nós cristões. Samuel é um profeta chamado menino. Quando menino Deus tem um encontro com Samuel e foi um grande líder no tempo dos juízes. Um grande homem de Deus. Então é você que conduz o legado da sua história. É você que conduz o legado da sua vida. Seja um líder exemplo. Seja um líder que faz outros líderes. Que está debaixo da vontade de Deus e debaixo do querer do eterno. Que Deus abençoe sua vida, jovem. Que Deus abençoe a sua família. E que Deus esteja sempre com a poderosa mão estendida sobre o teu ministério em nome de Jesus. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. agora você pode fazer a sua contribuição através do PIX, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção PIX e em seguida vá na opção Transferência. depois é só digitar a nossa chave PIX que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86 Nosso e-mail contribua arroba eadalp.org ponto br ou nosso celular 819 888 83 2755 Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangelica Assembleia de Deus em Abrelima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves PIX para não esquecer CNPJ 11 120 490 0001 86 E-mail contribua arroba eadalp.org ponto br celular 819 888 83 2755 Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus para o crescimento